Eu vou estar disponibilizando uma plataforma que eu tô testando, na verdade é uma plataforma de mentorias, mas vai servir como teste aqui, tá? Eu vou estar disponibilizando pra vocês que tem interesse de fazer mentoria comigo, mentoria, tá? O link pra vocês fazerem a mentoria, fazer a marcação de mentoria e, cara, 50% de desconto. É por tempo limitado, é só pra fazer os testes, tá? Quando vocês forem fazer qualquer tipo de compra lá, na verdade é fazer o agendamento, vocês vão fazer o agendamento normal e no final vai ter um lugar de você colocar o cupom, tá? Você vai colocar esse cupom que vai estar aqui embaixo, tá? É por tempo limitado, tá? É só pra gente fazer os testes, vai ser 50% do valor, então é, corre lá, marca as mentorias. Lembrando que é só mentoria, tá? Não é produção, tá? Desenvolvimento, é mentoria. É auxiliar no desenvolvimento do seu aplicativo, tá? Com algumas dicas que você precisa. Então, se você tem interesse em mentoria, quer aproveitar, aproveita agora metade do preço, a título de teste da plataforma. Uma plataforma que não é pra mentorias, mas como eu tô desenvolvendo, então eu vou testar comigo mesmo, né? Então é isso aí, gente. Tamo junto e é só acessar o link aqui embaixo. E no final, quando você for marcar a mentoria, é só marcar, colocar o cupom de desconto. Lembrando que é só mentoria, tá?